5, 4, 3, 2, 1, vai! Direita 1, muito longa, abre 30, esquerda 1, fecha, 30, esquerda 4, não cortar, e direita 3, e cautela, não cortar, esquerda 3, 50 sobre alto, direita 1, fecha, abre, e virada escondida, não cortar, esquerda 1, fecha, e direita 3, abre, esquerda 2, e direita 3, abre, esquerda 1, fecha, e virada 3, e virada imediata, esquerda 4, sobre alto, abre longa, e virada não cortar, fecha 2, e cortar, talvez, direita 4, 30, esquerda 3, e direita 3, abre 30, abre, gancho aperto à direita, e esquerda 3, e direita 5, e esquerda 4, muito longa, abre, 30, direita 3, e esquerda 3, e virada 3, e virada 3, e virada 3, e virada 2, abre, e esquerda 4, abre, e esquerda 4, abre muito longa, e fecha, sobre alto, e direita 3, e virada 3, não cortar, pelo mataburro estreito, abre sobre alto e direita seis sobre alto, para três, fecha esquerda, não cortar. E direita seis, e esquerda quatro, não cortar, e direita cinco, vinte, esquerda quatro, devagar, direita dois, muito longa. Abre sobre alto, e esquerda quatro, vinte, manter a direita sobre alto, virar gancho aberto, esquerda escondido. Direita três, sobre alto, e esquerda cinco, trinta, esquerda quatro, longa, fecha. E direita seis, e esquerda seis, e direita dois, fecha. E esquerda dois, fecha. E direita quatro, abre sobre alto. E esquerda seis, longa, e direita cinco, longa, fecha para três. E esquerda cinco, não cortar, e manter a direita sobre trinta, esquerda seis, sobre alto, longo, fecha para três, não cortar, e direita um. E esquerda três, não cortar. Vinte, direita seis, e devagar, esquerda um, fecha. E direita um, fecha. Abre, se senta sobre alto, e chegada setenta. E parar. Abre, se senta sobre alto, e 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 se